Música 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 Ora, boas pessoal Tudo bem? Estamos para mais episodios Desta vez malta, estou aqui Iniciado uma nova serie no canal MT2 Portugal É verdade uma opinião e vou explicar o porquê de iniciar esta aventura no portugal. Bem malta, para começar, eu já não jogamos MT2, MT2, já não jogamos MAPT2 PT8 eu já vendi todos os itens praticamente que a gente tinha no MAPTING e incluindo também o SURA, o NAGAMING NAGAMING neste preciso momento está com o BADWOLF a vendido a conta vazia e depois outros itens à parte e é só por isso. O motivo da gente ter deixado é porque não tínhamos aquela pica já para jogar pelo menos mais em Nobuco e ela disse que ia desistir por ficar sozinho a jogar no Hades mas a mim também não tinha muita piada e preferi vargar o MAPT Hades e via jogar com ela. e assim foi, viemos para o portugal, já tínhamos aqui alguns itens antes e pronto, quando nós voltámos eu tentei jogar, tentei jogar MT2 de portugal, mas não me deu piada nenhuma portanto depois estei durante dois mesitos, sim, dois mesitos foi mais ou menos desde o último vídeo que eu publiquei de resto, sim, fiquei só agarrado no ball mas agora apeteceu-me voltar a jogar no MT2 e aproveitei e vim para a portugal ver a jogar com a Nobuco porque como fiquei só viciado no MT2 de portugal ver e agora decidimos voltar e decidi pegar neste char no Centaurius era um char que já tinha que criar há mais de um ano estava a nível 48 com o mental tinha corpo forte e força do golpe a P e eu preferi dar reset e mudar para corpo daí ter as habilidades assim está G4, M2, M3 só é que me vou aplicar mais na raiva na roda só me apliquei única e exclusivamente na aura e está G4, pronto já falhei muitas almas também fiz uma buffa para este char que é o Kurahai mas antes de ter este corpo eu tinha um Sura, armas e tenho que é o Raiden e tentei pegar nele mas como tinha deixado o PT de um Sura para agora voltar para outro Sura não me deu assim muita vontade dei um dos motivos também de ter-me afastado então o que aconteceu o Sura vai ficar para um Farmer para nível 90 a mais e 75, ele está a nível 75 vai ficar assim está a P tem Bambina a P receio a P armadura a G1 espiral a G7 está a nível 75 a caminho de 76 é só arranjar-lhe um elmo uma armadura e já está e toca a bombar e ter uma buffa a 75 para depois começar o palco para 90 e depois ter a buffer também 90 mas isso é uma coisa ainda muito para frente ainda vou ter que ainda vou ter como é que se diz investir muito neste char e no outro char da Nobuke então é precisamente eu e a Nobuke somos a Nobuke é a Miyaka guerreira corte nível 75 o Tamahome é o buffer da Miyaka é o buffer que estamos a apostar por as skills da P a Cura Rai vai ser para vou por apenas os buffs a G1 por enquanto porque a Cura Rai era uma buffer Cura FALA NÃO ME DIGA FALA NÃO ME DIGA Daí Sakura Rai do Sura o nosso objetivo antes de irmos antes de irmos para o PT era cada um de nós ter um buffer de cada que era... que era um... como é que se diz porra um buffer dragão e um buffer cura mas como ainda não era casado com o Sura porque não tinha nível e tudo mais aproveitei peguei neste char e mudei-o para dragão quem sabe depois a gente não faça não faça uma cura mas isso talvez há muito no futuro e pronto esta guild também é Neon é nossa o nosso não ser este aqui que é um amigo nosso que deixou de jogar um esperanto e estamos aqui neste jogo num spot dos Chaps a farmar é isto que eu tenho estado a fazer ultimamente é estar aqui nos Chaps enquanto não tiver Aura AP a Rota AP e tudo mais não vou sair de nível 55 é rápido até acho que porque os Chaps dão boas almas até normalmente por 7 faço 2 a 3 almas então para ver que é o que eu preciso dar jeito a mim e depois ao Buffer porque a minhaca já tem tudo a ver e pronto acho que não tenho mais mais nada a dizer sobre o vídeo vou só fazer este chat e pronto de resto itens eu vou fazer num próximo vídeo um registro de equipes sim é isso que vou fazer um registro de equipes para um próximo let's play de vídeos eu já não vou fazer como fazer no M2PT que era um vídeo por semana e isso para mim epá malta gostava-me um bocadinho então pá ok estava carregando 2 a vez ou 3 a minha gostava-me um bocadinho porque ser vídeos todas as semanas é verdade e muitas das vezes não tinha conteúdo então em princípio irá ser vídeo pelo menos 2 em 2 semanas se tiver pica porque estou a jogar Portugal agora mas não tenho aquela pica como era antes no M2PT portanto eu não sei se vou continuar a jogar eu quero tentar estou aqui a fazer um pequeno esforço e como também gosto de gravar aqui está também estou aqui a gravar para vocês também hoje é dia está quase Natal não tenho tido de dia está quase Natal e o meu PC vai ser formatado portanto vamos lá ver o que é que isto vai acontecer porque eu estava a dar problemas porque essa também foi outra coisa de ter deixado os vídeos foi o meu microfone foi à vida depois depois não consegui ter um microfone pronto depois fui morrar também foi à vida epá foi um bocado tudo assim de seguida começou-se a estragar tudo e agora é o meu PC também em placa gráfica está a dar para da galho já é um PC já com 7 anos 7 a caminho doido já não é assim uma grande máquina daí por exemplo se eu trouxer volvo eu jogo volvo a 40 a 50 fps com quase tudo no mínimo mas joga-se é mesmo é? joga-se orgulho-me do meu PC meu PC não aguenta bastante e... e orgulho-me orgulho do meu menino mas ele agora está-me a dar problemas de placa gráfica vou ver se o formatado minimamente aguenta mais uns tempos até... até... até eu ter dinheiro para comprar um PC novo uns tempos pá 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 mais uns 4 meses 5 meses porque... porque... eu estou no 12º ano estou quase a acabar a escola estou quase a acabar a escola e depois a começar a trabalhar é isso que eu estou-me a basear não... não vou pedir nada aos meus pais para... para comprar PC novo se é uma coisa que eu quero para mim não vou pedir aos meus pais vou trabalhar para tal portanto... vamos ver como é que corre daí também... pronto... só consegui trazer Medium porque eu queria... peço desculpa malta eu queria bastante ah... trazer Wiggers of Reds mas... primeiro... é pá... primeiro é a qualidade os FPS porque faz-me muita diferença eu jogar de repente a 20 FPS que eu estou habituado a... estou habituado a mais... de 35... entre 35 e 50 e depois de repente jogar a 20 faz-me um bocado de impressão jogar e acho que ter lag num vídeo que já basta o método portanto... não era agora que... pronto... não me sentia bem a fazer um vídeo assim e também a minha... como eu jogava fazia muita diferença depois é a minha paca gráfica que está a falhar daí um dos motivos também de ter agora deixado de jogar a Valve é que... eu entro num campo eu entro num campo de repente... como já me aconteceu... as personagens estão todas... arriscadas estão a ver tipo... estão a ver agora o exemplo do Guerreiro então... o Guerreiro estava todas as risquinhas não... não se via nada eu ok... ou então era não via parte do mapa como acontecia algumas vezes ir para o jungler deixava... só via a barra da vida então... e ai... minha paca gráfica era a morrer e... e após ter... ter ido abaixo alguns jogos apanhei um castigo tipo de estar 10 minutos à espera dando ser assim depois fiz isso rapidamente fui logo de seguida outra vez abaixo e agora tenho... para fazer 3 jogos depois... 3 jogos 10 tenho que esperar 10 minutos antes de entrar no jogo epá... eu preferi... quando está a estragar mais a conta para assim dizer parei de jogar simplesmente parei... parei de jogar e... e daí... também ter voltado a jogar e... estar mais tempo no médium porque antes... estava... a maior ítimo logo embora e pronto... agora aqui estou mais um bocadinho normalmente estou aqui 2... 3 horas por dia no entanto já não tenho... o médium para mim já não é... já não é aquela pica de antigamente conseguir estar aqui um dia inteiro a farmar a ocupar a fazer missões esquece a malta isso para mim já... já passou infelizmente já passou daí... se tivesse-me a ser melhor que se calhar acabar venha com a série de metting porque sentiria-me obrigado a fazer série de metting se isto fosse um focado em metting pois é que é mas eu queria abranger um bocado o canal a não sei que eu me pegasse muito por exemplo se este chave fosse para 90 e... aventurar-me para os novos mapas coisa com papis novos mapas tipo mapas de 90 se é que me entendem pronto aí se calhar dava mais pica para jogar e tudo mais... eu estaria mais interessado em jogar ball de CSGO nunca experimentei CSGO experimentei na casa de um amigo meu e gostei só joguei contra bots tipo... talvez um para experimentar e adorei o jogo é um jogo engraçado não me importava de jogar eu disse que tinha jeito para iniciar o jogo nos competitivos que era... a pistola eu disse que tinha muita precisão para a pistola mas do resto era grande empolgante está sendo bem divertido tem muita coisa legal ai... e pronto malta como eu não consigo faço de matting e... quem sabe consiga fazer de bola um dia mais tarde como já fiz anteriormente no canal as minhas skills já estão diferentes já estou... estou um bocadinho melhor após muitas azias muitas confusões que eu tive já me consigo controlar minimamente melhor já tenho mais skills aqui ainda tenho muito que aprender mas pronto esta é a última matting que vamos fazer neste episódio foi um bocado random foi um bocado de tudo que eu queria falar desde PT desde Portugálvia desde os vídeos portanto malta bora chegar aos 15bikes porque antes de iniciar antes de ter posto vídeo de M2 Portugálvia eu disse bora chegar aos 20 25bikes e passámos os 33bikes chegámos aos 33bikes eu fiquei uou foi de ter uma pica de tentar voltar a jogar matting a ver pá eu gosto de jogar matting sei que sou grande da nuva a jogar matting após jogar já alguns anitos mas nunca fui tão hoje como fui nesta série que fiz neste canal e vocês viram pois hoje para vocês se calhar não é nada para mim esqueçam lá é tipo iei consegui consegui passar as minhas marcas por assim dizer e pronto vou sair de estar aqui os vivos que eu não quero alguns tipo pronto agora vou fazer isto mandar ao cavalo calma vou fazer isto aqui ainda não vi hoje portanto vou já ver assim ainda também não comi fruta da vida portanto opa é vai é vai é vai é sim é sim já me está dado 344 é bem olha Nina Nobuco Nina Nobuco entrar aqui no fim do vídeo calma vá pensei que ela estivesse no bolso se calhar mandou mensagem no outro responde e pronto malta espero que tenham gostado deste episódio bora vai chegar aos 15 likes para ter um forte apoio nesta série humm se querem que eu faça a série digam aí sugestões de vídeos aqui engraçados para fazer humm companhias para trazer minhaka humm mas pronto malta digam aí vídeos sugestões apoiem aí no canal a minha e a Nobuco vamos deixar o nosso canal Nobuco e Nagami porque esses são os nossos nicos infelizmente eu não consigo pôr aqui Nagami humm mas isso não faz mal vocês sabem quem eu sou portanto até uma próxima daqui foi Nagami e daqui foi Nina Nobuco na Charmiyaka e fui o 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 Tchau, tchau.